O batismo no Espírito Santo é para todos, Deus não faz distinção de pessoas, essa graça é pra você também. Aê, Santidade! A paz! Cheguei pra mais um vídeo aqui no canal, mais um Fala, Santidade. Semana passada a gente ficou sem esses vídeos que acontecem toda semana, né? Porque nós tivemos um lançamento especial, que foi da canção Vim de Espírito Criador. Você já assistiu o clipe, gente? Que coisa mais linda! Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, que curtiu, que compartilhou, gente, aqui ó, muito amor. Estou muito feliz por esse lançamento ter chegado até você, levando o batismo no Espírito Santo antes de Pentecostes, né? A gente lançou na quinta-feira antes do Pentecostes. Ah, e dia 16 essa canção estará em todas as plataformas digitais. Aliás, vou deixar o link do pré-save aqui embaixo, você já pode lá fazer o seu pré-save pra quê? Pra que no dia 16, assim que ela for lançada, você seja o primeiro a receber e escutar. Combinado? O link do pré-save tá aqui na descrição pra você. Fala, Santidade! Dessa semana é especial, é diferenciado. Vamos continuar falando sobre o Espírito Santo de Deus. Eu não sei como é que foi seu Pentecostes, mas meu, foi muito abençoado. Meu Deus! Pense no Pentecostes aqui na descrição nova, no acampamento de Pentecostes. Pude encontrar vários de vocês. Eu estou muito feliz quando eu encontro com vocês, agora eu estou podendo, né, encontrar com vocês. E aí as pessoas falam, nossa, Ana, eu assisto o seu canal, estou sempre lá, gosto muito, os conteúdos me ajudam muito. Amor! Muito feliz mesmo de poder, de alguma forma, contribuir com a sua caminhada de fé. E saibam que vocês também contribuem muito com a minha caminhada de fé. Estou até olhando aqui direitinho, se não tem nenhuma bagunça sobrando aí no background. Não, hoje tá tudo ajeitadinho por aqui. Até aqui, né, pra lá, tá bagunçado. Normal. Olha, hoje eu vou resumir o Fala Santidade na participação de uma pessoa, um rapaz, o Lucas Ferreira. Um abraço pra você, Lucas. Ele mandou um direct pra mim, mandando boa tarde, escreveu na parte da tarde. Tenho uma coisa pra te pedir, pra que você possa perguntar ao Espírito Santo sobre mim. Eu sou o Lucas, moro na Bahia, um abraço pra todos os baianos. E eu queria muito orar em línguas. Lucas do céu, Deus te abençoe, viu? Que essa bênção do batismo no Espírito Santo recaia sobre você. Não só com o dom da oração em línguas, mas com todos os dons e carismas do Espírito Santo. E aí eu respondi a ele aqui, reze, reze no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo é para todos. E se você tem um grupo de oração que você possa frequentar, um grupo de oração da renovação carismática católica, melhor ainda, porque para que a gente tenha um exercício contínuo dos dons e carismas do Espírito Santo, nada melhor do que frequentando um grupo de oração. Eu digo isso porque foi assim que eu comecei. E lendo o direct do Lucas, eu pensei, mas por que eu não vou lá partilhar com eles? Como foi a minha primeira experiência de batismo no Espírito Santo? Você pode estar se perguntando, mas no meu batismo, eu já não fui batizado no Espírito Santo? Eu já não recebi o Espírito Santo? Claro que sim, você recebeu o Espírito Santo. Eu gosto de uma comparação, pode parecer boba, mas não é não, porque ela me explicou muito. Tenho certeza que vai te ajudar também. É como a mãe que prepara um leite para você ir para o colégio de manhã. Não sei se você viveu essa experiência. Na minha infância, minha mãe preparava um leite com nescau. Com nescau mesmo, porque eu sou carioca, né? O nescau, eu colocava lá o nescau. Ela ia colocando e fazendo as coisas todas rápidas. E o nescau ia para onde? Para o fundo do copo. Aí, quando a gente ia beber, estava aquele copo de leite branco, sem sabor, sem gosto, sem cor, né? E o nescau todo lá embaixo. O que tinha que fazer? Pegar uma colher e mexer, mexer. Eu gosto dessa comparação. O batismo no Espírito Santo é esse mexer, mexer. Esse Espírito Santo está em nós desde o nosso batismo. Nós recebemos. Mas é um presente que está bem embrulhadinho, fechadinho, numa caixa bem bonita, com laçarote bem bonito, que precisa ser aberta. O Espírito Santo não vê a hora que você vai dar a ele a condução da sua história e da sua vida. E assim aconteceu comigo também. Foi na minha adolescência. Os meus pais tinham acabado de se separar. Eu partilhei um pouco sobre isso em um dos últimos vídeos sobre o Santo Rosário. Vou deixar o link aqui embaixo também. E eu morava no interior do estado do Rio de Janeiro, na região norte-fluminense. E eu vivia numa tristeza profunda, gente. Rezando com Nossa Senhora ali, mesmo sem entender muito bem, né? E nessa época minha mãe começou a fazer parte de um grupo da renovação carismática católica. Um grupo de oração. Por isso que eu falo para vocês. Vai para o grupo de oração. E eu comecei a ir junto com ela, de tanto que ela insistiu na minha cabeça. Ia ter um seminário de vida no Espírito Santo. Pega essa dica. Se vai ter seminário de dom, seminário de vida no Espírito Santo na sua paróquia ou na sua diocese. Faça. Se vira. Dá seu jeito. Mas vai. Porque foi uma experiência realmente que mudou a minha vida. Eu cheguei lá. Era um final de semana. Minha mãe tinha insistido muito para eu ir. Então eu fui para ela parar de falar. Mães, falem na cabeça dos seus filhos. Foi tendo as pregações, as palestras que são típicas de um seminário de vida no Espírito Santo. Senhorio de Cristo, pecado e salvação. Tarará, tarará, tarará. E aí me disseram, olha, no domingo, último dia, última palestra, última colocação vai ser sobre batismo no Espírito Santo. E eu fiquei ansiosa, né? Era sexta, sábado e domingo. Fui vendo as palestras, tudo, absorvendo tudo aquilo, mas esperando o momento da efusão do Espírito. Quando chegou no domingo, nós estávamos em uma casa de retiros, né? Foi na cidade de Macaé, no interior do Rio. E nos separaram em grupos pequenos para que nós entrássemos no salão aos poucos e recebêssemos oração lá dentro. Tinha uma banda lá, tocando músicas do Espírito Santo, aquela coisa toda. E o grupo onde eu fiquei foi um dos últimos a ser levado lá para dentro do salão. Imagina a ansiedade. Quando eu cheguei, as pessoas estavam orando em línguas. As pessoas estavam rezando alto, as pessoas estavam chorando. As pessoas estavam sendo tocadas, curadas, transformadas na ação do Espírito Santo naquele lugar. E eu não entendia nada, não entendia. Porém, o meu coração doído, o meu coração sofrido de uma filha vivendo a separação dos pais, sentiu a paz daquele lugar. Eu fui para aquele lugar com muita sede. Sede de paz, sede da graça de Deus. E eu mesmo não entendendo nada do que estava acontecendo, eu sentia aquela paz. Aquela paz tem nome, é o Espírito Santo. Me sentaram assim num lugar junto com o meu mini grupo. E começaram a rezar por nós, colocar a mão na nossa cabeça e profetizar e tudo mais. Algumas pessoas repousavam no Espírito e aquela coisa toda. Eu não estava entendendo nada, porém eu sentia uma paz muito grande dentro de mim. E eu ia dizendo, Espírito Santo, eu sei que é você. Não entendo, mas eu sei que é você. E eu quero que você venha comigo para a batalha da minha vida. Eu vou voltar para a minha casa. E eu não quero voltar a uma Ana Lúcia triste, uma Ana Lúcia aborrecida, uma Ana Lúcia trancada em si mesma. Eu quero voltar diferente. Então vem Espírito Santo. E aí a pessoa que rezou por mim falou assim, vai repetindo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E eu fui repetindo, vem Espírito Santo. Até hoje quando eu rezo pelas pessoas, quando eu conduzo um momento de oração, de fusão do Espírito Santo. Eu digo isso, vai repetindo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E vai abrindo seu coração, dando espaço para que ele realmente haja. É abrir a caixa de presente, sabe? É mexer o copo de nescau. Vá dando vazão. Vá deixando que o Espírito Santo realmente, a partir daquele momento, seja o condutor da sua vida, da sua história. Isso significa dar bom dia ao Espírito Santo e viver com ele durante todo o seu dia. Quando você tem uma decisão difícil para tomar, quando você precisa responder alguém, quando você precisa fazer um trabalho. Quando você está preocupado, quando você está alegre, quando você está feliz, quando você está triste, decepcionado com alguém. Contudo, o Espírito Santo, ele deseja viver com você. Ele deseja tomar as rédeas da sua história a partir de então. E foi isso que eu experimentei. Rezaram por mim. Eu não senti nada, nada do que aquelas pessoas estavam sentindo. Voltei para a minha casa, numa van, junto com meus amigos. Tinha uns oito, sete, oito amigos ali. E eles estavam falando das experiências que eles tiveram, né? Um falava que viu uma bola de fogo, outro falava que sentiu um vento forte, que sentiu o coração queimando. E que repousou no Espírito, que chorou, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu não tinha sentido nada, nada mesmo. Eu só sentia aquela paz. E aí, quando eu cheguei na minha casa, minha mãe me perguntou, como foi? Eu falava, mãe, foi muito bom, foi maravilhoso e tal. E teve um momento de oração, as pregações, palestras, foi tudo maravilhoso. E você não sentiu nada? Não, mãe, eu não senti nada. Não senti nada, só senti a paz do Espírito Santo. Bem, no outro dia, já de manhã, eu acordei com uma sede. Uma sede, mas uma sede da palavra de Deus. Eu me dei conta que eu não tinha a minha Bíblia. Diz, por que até hoje eu não tenho a minha Bíblia para chamar de minha? E eu fui logo providenciar. Para ter a minha Bíblia, eu me lembro que a minha mãe me deu, quando ela viu aquilo tudo, né? Já me deu logo de presente. Uma Bíblia pequenininha de zíper da Ave Maria. E um livro, A Bíblia no meu dia a dia. Que na época era, A Bíblia foi escrita para você. O método de estudo bíblico do Monsenhor Jonas Habib. Inclusive, tem uma playlist aqui no canal, A Bíblia no meu dia a dia, ensinando esse método para você. Gente, eu abria a palavra de Deus e as palavras saltavam, sabe? Queimavam no meu coração com um entendimento que eu nunca tinha experimentado. Era a ação do Espírito Santo. Eu tinha uma noção muito clara dos meus pecados. E de que eu não podia esperar tanto para me confessar. Quando eu tinha o pecado mortal, eu já saía correndo para buscar o Padre, para me confessar. Eu não ficava esperando. Ah, vou esperar o próximo mês. Eu vou esperar a Páscoa ou o Natal. Não, eu já corria atrás do Padre para me confessar. Era o Espírito Santo. Eu tinha uma sede enorme da Eucaristia. Na minha paróquia não tinha missa todo dia, porque até hoje é uma das paróquias que mais tem capelas na Diocese. E eu me lembro de ir nessas capelas com o Padre. Me oferecia para ir tocar. Deixou ir tocar. Pensa numa pessoa tímida, gente. Uma pessoa fechada em si mesma. De repente, vira para o Padre e fala Eu quero ir lá no fim do mundo, lá na capela, na roça, para tocar e cantar porque eu quero comungar. Nossa, meu Deus do céu. Gente, era o Espírito Santo. Eu ia para o asilo. Tinha um dia na semana. Porque tinha missa no asilo. E, ó, aqui na minha cidade, até hoje, não tem aqueles ônibus circulares, sabe? Não tem, não. Eu ia de bicicleta, eu ia a pé, eu atravessava a cidade e chegava lá para poder participar da Santa Missa. Porque lá tinha Santa Missa. Gente, eu ficava nos domingos, ao invés de ficar sentada no sofá, Eu pegava a chave da capela da paróquia, da capela do Santíssimo. Minha mãe era secretária paroquial e eu passava a tarde todinha adorando Jesus sacramentado. Sem me cansar, sem ser uma oração enfadonha, com alegria, com entusiasmo da adoração. Era a ação do Espírito Santo. E Ele estava preparando o perdão que eu precisava dar no meu coração, a reconciliação que eu precisava buscar dentro da minha família, a forma de encarar aquela novidade, aquele novo, uma família separada, estar numa nova cidade, com novos hábitos, sem meus antigos amigos. O Espírito Santo estava preparando tudo isso através da Sua Palavra, através da Eucaristia, através da confissão, através da adoração, para que eu realmente começasse a viver a minha vida, não me empurrar com a barriga, sabe? A minha vida foi tomando um rumo totalmente diferente, que foi parar onde eu acho que vocês já sabem, na Canção Nova. Foi aí que eu descobri a minha vocação, a comunidade Canção Nova. Fui buscando diversos carismas, diversos dons. E aqui no canal também tem uma playlist inteirinha só sobre vocação, onde eu falo mais sobre o meu discernimento vocacional, o meu tempo de discernimento vocacional. Vale a pena você tirar um tempinho para maratonar as playlists aqui do canal. Vocação, a Bíblia do meu dia a dia, jejum, a playlist retomada, todas elas são feitas com muito carinho para você. Eu tinha que vir aqui partilhar com você, porque vendo o direct dele, fiquei pensando, ele precisa saber que esse batismo no Espírito Santo é para ele também. Você precisa saber que mexer, a graça de mexer o Nescau no fundo do copo, de desempacotar o presente bonito, essa graça é para você também. Se você é um batizado, o Espírito Santo está aí no fundo do copo. Você precisa mexer para que a sua vida tenha um novo colorido, um novo sabor, uma nova graça a cada dia. Com o Espírito Santo a vida é sempre nova a cada dia. Com o Espírito Santo não tem montanha tão alta que você não consiga escalar, não tem um vale tão profundo que você não consiga atravessar. Com o Espírito Santo você vai. É assim, me diz, se você já fez essa experiência, se não é assim. E olha, comece a se exercitar. Já de manhã, quando você acordar, peça ao Espírito Santo. Eu acabei de lançar aqui, junto com os meus irmãos de comunidade, o clipe Vim de Espírito Criador, que é a oração do Vene Criato. É uma oração poderosa. A letra dessa música é a oração do Vene Criato cantada, viu gente? E essa oração eu faço todos os dias, pela manhã, logo que eu levanto. Tá aí, você decora a música, né? E já vai decorando a oração para você cantar todos os dias, pela manhã, convidando Vim de Espírito, Criadoras, nossas almas, nossa alma visitar, encher os corações com vossos dons celestiais. E assim o Espírito Santo vai ganhando entrada. Vai ganhando entrada. E vale muito a pena você frequentar um grupo da Renovação Carismática Católica. Se tem aí na sua diocese, procura saber aí, na diocese ou numa diocese vizinha, um seminário de vida no Espírito Santo, um seminário de dons. Vá, vá, porque essa vai ser a experiência da sua vida. E peça todos os dias. Ah, não tem, não tem um seminário, não tem um grupo da RCC. Não tem problema, comece a pedir todos os dias o batismo no Espírito Santo, a graça de uma nova visão, de uma nova mentalidade. Que a partir desse dia, a sua vida seja regida, seja direcionada, conduzida pelo Espírito de Deus. Quer partilhar algo? Deixa aqui no comentário. Vai ser uma alegria interagir com você. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar pra geral. Que Deus te abençoe. Ah, se não é inscrito aqui no canal, se inscreve também. Tchau, tchau.